Rolou até o Guilherme, tentou girar, grande lance, passou entre dois, rolou lá na ponta, olha a chegada do Wendel, na grande área, ajeitou, bateu cruzado, Wilson, Spalman joga pra escanteio. Vem aqui pro ataque do Corinthians, virada de jogo do Marloni, domina Luciano, passa Fagner. Negueba e Juninho, os dois na marcação, Luciano já tá ali nas costas do Negueba, grande lance, invadiu a área, saiu Wilson, foi embaixo, o goleiro do Curitiba pra abafar a jogada. Levanta a bola o Wilson, a sobra do Luciano, Guilherme, tocou, Marquinhos Gabriel, partiu legal ali pelo meio, na meia lua, rolou a bola de lado pro Luciano, o Wilson ficou lá embaixo do gol, salva Juninho. Dodô, dominou, virou, tocou pelo meio pro Negueba, marcação do Fagner, botou na frente o Negueba, olha o gol, bateu. Levou lá pro fundo o Luciano, bom, toque pro Wendel, cruzamento pra área, o toque de cabeça do Bruno Henrique, a bola foi na trave. Partiu o Juan, levantou, pôs na área, Negueba de cabeça, mal, o Terespa, lá pra escanteio. Danilo, rolou, Fagner, passou, fintou, trouxe pro pé esquerdo, cruzamento, bola pra área, Marquinhos Gabriel, perde um gol, feito, feito. Guilherme, Fábio Braga na marcação, bola tocada pro Wendel, girou, arrumou pra bater, disparou, gol do Corinthians! É dele, é de André, pra desencantar, pra desabafar. Fábio Braga, ganhou o lance do Wendel, levou na força, arrancou, André, fez a parede, olha o Giovanni Augusto, bola aberta, Luciano tocou pro Marquinhos Gabriel, cruzamento pelo alto, toque de cabeça! Gol! 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 É dele, é de Wendel, aos 49 minutos! Chegada do Thiago Lopes, tirou de trás Fagner, ergue os braços Anderson Daronco, aponta pra metade. Comemora a vitória, os jogadores se abraçam no campo!